É do tipo aquela coisa que te faz sorrir É do tipo aquela coisa que te faz sentir É do tipo aquela coisa que te faz, que te faz, que te faz É do tipo aquela coisa que te faz sonhar É do tipo aquela coisa que te faz pensar É do tipo aquela coisa, é do tipo aquela coisa E então sabe bem deitar contigo aqui Contigo aqui E tu sabes bem que eu dava tudo assim Sabes bem que eu dava tudo assim Não me sais da cabeça, não posso mentir E por mais que eu esqueça, não posso fugir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça E eu vou permitir que tudo o que aconteça É para te ver sorrir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não posso mentir E por mais que eu esqueça, não posso fugir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça E eu vou permitir que tudo o que aconteça É para te ver sorrir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça É do tipo aquela coisa que me faz pensar Que um dia viro tudo para poder te amar Porque sinto aquela coisa que me faz Que me faz, que me faz Sempre que quiseres eu vou aqui estar Estás no meu caminho eu vou te encontrar Porque sinto aquela coisa Porque sinto aquela coisa Vou te beijar E aí não sais Daqui tu não Daqui tu não I'm so high De ti não vai dar pra mim não Oh pra mim não Não me sais da cabeça Não posso mentir E por mais que eu esqueça Não posso fugir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça E eu vou permitir que tudo o que aconteça É para te ver sorrir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não posso mentir E por mais que eu esqueça Não posso fugir Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça Não me sais da cabeça E eu vou permitir que tudo o que aconteça É para te ver sorrir Não me sais da cabeça Não me salta que me sa Não me salta que me saia